O Samuel de Melo, boa noite Flaviano, qual a sua opinião sobre o carburador sistema Eco? Bom, ruim ou mais ou menos? Like galera? É galera, vou deixando o like aí, muito obrigado aí Samuel pelo like. Ô Samuel, o carburador Eco, ele é muito bom cara, ele é de uma construção aí excepcional, tá? Mas tem o porém, você colocar um carburador de alta performance numa motocicleta que não tem alta performance, você não vai conseguir um resultado tão brilhante, entendeu? Deixa eu te passar um fato que aconteceu aqui. Um rapaz, né, ele, parceirão meu agora, né, que ele é inscrito no canal, tá? Ele tem uma twister, ele tem uma twister, tá? O nome dele é Ramon, né, um salve aí Ramon. Então, ele comprou um carburador desse, tá? E veio aqui pra eu fazer a instalação pra ele, ok? Aí eu trouxe o carburador e eu fiz a instalação pra ele, a gente custou a chegar, né, no acerto, né, na motocicleta, tá? O carburador, acertei o carburador, né, o carburador ficou bom de lenta, bom de final, tá? O rapaz saiu com a motocicleta, ele falou que sentiu que a motocicleta tinha uma resposta mais rápida nas retomadas, nas acelerações, né, de ultrapassagem. Que ele é uma pessoa que anda muito com, faz muitas viagens, né, viagens curtas, mas faz viagem. Então, ele notou que a motocicleta estava respondendo bem com o carburador, tá? Mas era um motor original, motor sem nenhuma adaptação no motor, sem nenhuma preparação no motor, né? Ele notou que a moto começou a beber absurdamente, tá? A Twista já é uma moto que bebe um pouco mais, né, mas só que a dele começou a dar menos de 15, menos de 18 km por litro, estava dando 15, 15 km por litro, aí ele foi, voltou o carburador original, guardou o carburador Eco dele lá e não está utilizando mais, nós colocamos de volta, né, e ele voltou para a configuração original da motocicleta dele, tá? Por quê? Porque a motocicleta dele, ela não ganhou velocidade, tá? Ela ganhou uma resposta mais rápida, somente isso. Ele acelerava e ele sentia que a motocicleta dele dava uma resposta mais rápida na aceleração, mas andar mais do que a motocicleta dele já andava, não, isso não aconteceu, tá? Então, para isso, eu acho que ele não valia a pena. Ele está com uma moto aí que faz de 20 a 25 km por litro, que é mais ou menos isso aí que uma Twister faz, né? Não conheço nenhuma que chega perto de 30, tá? Mas isso não descarta a possibilidade que tenha não, tá, galera? Senão vai ter gente que fala, a minha faz 30, a minha faz 35, tudo bem, né? Você conseguiu acertar aí o perfeito aí dessa motocicleta, mas eu particularmente eu não conheço, tá? Ele, com esse carburador, né? Ele não teve um rendimento tão perfeito aí do jeito que ele queria, tá ok? Um salve! Tchau!